Bem, no nosso vídeo de hoje nós vamos destacar o LP A Jovem Guarda de Roberto Carlos. Esse LP foi gravado em 1965. Tinha as seguintes faixas. Quero que vá tudo para o inferno de Roberto e Erasmo. Lobo Mau, uma versão internacional. Coimbra de Raul Ferrão e José Galhardo. Sorrindo para mim, de Helena dos Santos. O Feio, de Getúlio Cortes e Renato Barros. O Velho Homem do Mar, de Roberto Rei. Eu te adoro, meu amor, de Rocinho Pinto. Pega Ladrão, de Getúlio Cortes. Gosto do jeitinho dela, de Otton Russo e Niquinho. Escrevo uma carta, meu amor, de Bilombeta e Tito Silva. Não é papo para mim, Roberto Carlos e Erasmo. Mexerico da Candinha, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Destacamos aqui algumas músicas daquele LP e algumas passagens. De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. De que vale a minha boa vida de playboy? Se entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Mais ou menos assim foi cantado pelo Roberto naquele tempo. Lógico que não somos couve, mas estamos tentando trazer pra você uma palhinha. Se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. Meu bem, eu vou partir, mas sem me despedir, você vai chorar e eu não quero ver. Quero recordar os seus olhos assim. Brilhando de contente, brilhando alegremente, sorrindo para mim. Na minha viagem levarei, como recordação, um beijo seu. Você vai ficar longe de mim, mas não quero vê-la triste assim. E quando eu voltar, serei feliz então. Quero encontrar o seu coração. Mas quero encontrar os seus olhos assim, chorando na verdade. Mais de felicidade, sorrindo para mim. Na minha viagem levarei, como recordação, um beijo seu. Você vai ficar longe de mim, mas não quero vê-la triste assim. Mas quando eu voltar, serei feliz então. Posso lhe entregar o meu coração. Mas quero encontrar os seus olhos assim. Chorando na verdade, mais de felicidade, sorrindo para mim. Bem, gente, essas falhas são mesmo de vídeo amador. Nós precisamos de apoio de vocês pra gente fazer um trabalho bem melhor. Tu és o meu bem querer Bem, já que nós não estamos dizendo o título das músicas, queremos que vocês descubram qual é a música que estamos tocando ou cantando. Tu és o meu bem querer Razão de ser meu viver Tu és o meu bem querer Razão desse meu viver Sem amor minha vida Vai ser triste e vazia Se um dia eu te perder Não sei o que vou fazer Se eu te amo Se eu te adoro Meu amor Depois meu viver Ele floriu Porque para mim sorriu Quem eu amo Quem eu adoro Meu amor Bem, finalizando a música Sorrindo para mim Alberto diz mais ou menos assim Mas quando eu voltar Mas quando eu voltar Serei feliz então Posso lhe entregar O meu coração Mas quero encontrar Os seus olhos assim Chorando na verdade Mas de felicidade Mas de felicidade Tô indo para mim Bem, agora vamos Bem, agora vamos à música de Niquinho Gosto do meu amor Gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela Sempre a balança ao andar Gosto do jeitinho dela Fingindo não querer gostar Do modo de eu gostar Mas eu gosto tanto, tanto Do jeitinho que ela tem De me beijar De me abraçar De me dizer Amor Dela Gosto do jeitinho dela Sempre a balança ao andar Gosto do jeitinho dela Fingindo não querer gostar Do modo de eu gostar Bem, mas a minha predileta Mesma é essa Meu amor está tão longe de mim Meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Guardo até hoje o calor Beba uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Coimbra de Chupau Coimbra de Chupau Ainda é capital Coimbra do Chupau Ainda é capital Do amor em Portugal Coimbra de Chupau Coimbra de Chupau Coimbra onde uma vez Com lágrimas se fez A história desse nele Tão linda Coimbra das canções Coimbra que nos põe Os nossos corações Também nesse MP nós vamos ter Preste muita atenção Na história que agora vou contar Vejam bem essa canção A canção do homem que viveu no mar No mar Bem, essas são algumas das canções Prediletas do MP da Jovem Guarda Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal para fortalecer o nosso canal Vamos estar futuramente cantando aqui no canal em forma de cover Estamos começando Estamos ensaiando Até o nosso próximo vídeo Espero que vocês curtam Comentem Para apresentar alguma coisa Compartilhe E toque no sininho Até o nosso próximo vídeo